Sobre Camilo Cândido, 27 anos, nós apuramos algumas informações importantes do Camilo Cândido, inclusive com o próprio Paulo Pessolano, Pio. Foi sim, Pansieri, Camilo Cândido, que interessa ao Cruzeiro, mas há entraves financeiros que colocam essa negociação como difícil. São 2 milhões de dólares por 80% do passe do jogador, dos direitos econômicos do atleta, um valor aí que, na atual condição econômica do Cruzeiro, acaba inviabilizando a situação. Mas o que a gente sabe é que, de fato, o Pessolano gosta desse atleta e, por isso, o Cruzeiro acabou monitorando o jogador. É um jogador que participou da campanha do Liverpool do Uruguai com o Paulo Pessolano em 2019. 10 milhões e 600 mil reais para um jogador de 27 anos é meio puxado, mas o Cruzeiro buscou também saber detalhes desse atleta e o Nacional do Uruguai está com a cabeça dura. Não quer outro tipo de negociação a não ser venda. Por isso, vamos esperar o que pode acontecer sobre esse lateral esquerdo. O Cruzeiro, que tem hoje o Kaique, jogador que vai servir à seleção brasileira no sul americano da Colômbia, e o Marquinhos Cipriano, que tem contrato até o meio do ano. E, em março, já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Ele que não vai ficar na Ucrânia. O Marquinhos Cipriano chegou por empréstimo, Damião. Tá certo. Obrigado, Pansieri. 11 horas com mais 27 minutos. Eu vou fazer a mesma pergunta que fiz quando estava o Pansieri falando aqui. O Uruguai, você conhece? Ô, Damião, o Pansieri tinha falado dele na semana passada, e na hora que ele falou o nome, eu até não me lembro quem, não me recordo quem estava aqui sentado junto comigo, mas eu falei assim, ah, esse cara, ele estava com a seleção uruguaia na última Copa América. Eu lembro do nome dele na delegação, o Camilo Cândido. O Pesolano conhece, porque eles já trabalharam juntos no time lá do Liverpool, do Uruguai. É um cara que tem uma versatilidade, porque joga como meia também, além de jogar como lateral. Mas é aquela circunstância que o Pansieri explicou. Não acho que o Cruzeiro deva pagar 10 milhões de reais para um jogador de 27 anos, né? Acho que esse investimento é válido no caso do Wesley, por exemplo. E que não é conhecido assim, né? E é um atacante supervalorizado de 23 anos. O Cruzeiro pode ter um retorno financeiro em breve. No caso do Camilo Cândido, já acho que seria um dinheiro não tão bem investido assim. Mas é um jogador interessante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí